Música Música Alô galera do Tuque, Fala Ramiro Música Hoje vou falar para vocês como pode ser Desabilitação BDefender Música Música Mas antes, vou deixar um aviso para vocês aí Se você executar algum Programa que pode prejudicar aí Eu digo que possui a conta e risco Ok? Está aí dado um aviso aí Bora lá Vamos aprender a desabilitar O BDefender Antivírus Muito simples, vamos ver aqui um antivírus Vamos ver aqui Vem aqui em proteção Vem aqui em proteção Vem aqui em proteção Vem aqui Essas opções aqui são a proteção do antivírus Vem aqui Você vai ver aqui em configurações Dê um clique nele E tem várias opções aqui A opção que você vai escolher É a primeira de cima aqui ó Escudo BDefender O escudo BDefender protege ativamente Seu computador contra uma ameaça Detecta e remove com o objetivo de Sorte malicioso Se você tem proteção de antivírus Do seu computador Você dá um clique aqui Nessa opção aqui é azul Dá um clique nele Vai ficar cinza Aí vai aparecer um aviso aqui ó Você está Você está Fechado de desabilitar Por questão de contra a ameaça Por quanto tempo você deseja manter a proteção desabilitada Então o tempo estimado para você se desabilitar 5 minutos 15 minutos 30 minutos Ou 1 hora Então permanentemente Se o computador reiniciar Ele vai ficar desabilitado E até que o computador reinicie Você vai desabilitar ele Mesmo você reiniciar o seu computador aqui ó Ou então desligar e ligar no outro dia Aí ele vai habilitar Só no outro dia assim Quando você reiniciar o seu computador Ele vai ficar habilitado aqui ó Principalmente mesmo que o computador desligue Ele vai ficar desabilitado Eu não recomendo usar essa opção aqui não Para você que quer usar algum programa Que o antivitado bloqueia Você pode utilizar esse aqui ó 1 hora 1 hora é o bastante Que dá o tempo de utilizar o programa E é o tempo que dê para ele ficar habilitado Então meia hora Se for um programa pequeno Pode utilizar meia hora 30 minutos Se der um clique Ele vai ficar desabilitado Pronto Está desabilitado aí Pronto Aí agora você pode utilizar o programa Que você está querendo aí Utilizar aqui o antivitado bloqueando Pronto Agora eu vou aplicar Que ele vai ativar ele novamente Só que dá um clique aqui ó Pronto Ficou habilitado novamente E agora ele está protegido aí Tchau Era o seu vídeo por hoje Compartilha com a minha Dê seu like E comente o vídeo Valeu tchau Abraço e até a próxima Fui Tchau 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 Tchau